Música Vamos fazer agora o croquete de carne. Eu tenho aqui uma panela, onde eu vou adicionar azeite de oliva e vou refogar a cebola, cebola picada, pimentão verde, alho picado também. Vou suar bem esses ingredientes e vou acrescentar a carne moída. Música Agora eu vou temperar com um pouco de pimenta do reino, páprica, para dar uma cor, uma pitada de sal, e vou misturar bem aqui os ingredientes. A hora que você perceber que a carne já está bem refogada, você pode apagar o fogo e acrescentar a farinha de trigo e o ovo. Nesse momento você mistura bem esses ingredientes para poder formar uma massa homogênea, que é a massa que você vai enrolar para fazer o croquete. Bom, agora você vê que a massa já está bem ligada, a gente pode enrolar já para fazer o croquete, mas eu vou deixar meia hora na geladeira, para ela ficar mais fácil de moldar. Música Bom, tirei da geladeira a massa do croquete, vou agora enrolar com a ajuda aqui de uma colher, vou retirar uma quantidade. Aí como a massa está mais geladinha, fica bem mais fácil de moldar. Aí você faz um cilindro com a massa e começa a empanar. Primeiro na farinha de trigo, você tira o excesso aqui, depois você vai passar no ovo, aqui eu tenho um ovo batido, gema e clara, e logo depois já você vai passar para a farinha de rosca. Passa bem aqui em todo o croquete. Música Tira o excesso também, e aí está pronto para fritar. Bom, agora eu venho aqui para o fogo, eu já tenho aqui uma panela com óleo quente, temperatura alta, e eu vou fritar esse croquete. Bom, agora eu vou retirar o croquete daqui, ele já está bem dourado, e é importante a gente colocar no papel absorvente agora, para absorver toda a gordura aqui do óleo, e a gente pode servir. É importante servir o croquete logo depois que você fritou, e você pode fazer essa receita também com carne de sol. Apure os sentidos e bom apetite! Música